Meu Brasil Bolsonaro, ser tão universitário, vou cantar-te meu discurso. O Brasil, ONU escutou, socialismo aqui já acabou. O Brasil, Cuba abrigou, mandou de volta o doutor. Brasil, quem viu, sentiu. Brasil. Ah, salve o juiz que é o Sérgio Moro. Com sua tolerância zero, que justifica o que matou. Ah, essa política antidrogas, combate até a cocaína, que pra Espanha já voou. Ah, essa direita brasileira, extradita, terrorista. Vaca, dadada e nada, não, não. O Brasil mentiu, mentiu pra mim. Brasil, Isanir Calapalo, Carapalho e Daldipao, que Raoni não representa. O Brasil não se queimou, Amazônia é patrimônio. O Brasil, França tentou, mas não nos colonizou. Ah, salve a família Bolsonaro. E a inocência das crianças, que a esquerda quase que estragou. Quero ver esse índio aculturado no território ocupado. Turista pra todo lado, não. O Brasil, quem viu, quem viu, sentiu. Ele não, ele não, ele não.